A equipe júnior do Atlético viaja neste domingo para a Holanda, onde disputa o torneio ICGT, que acontece entre os dias 11 e 13 de junho. Na primeira fase, o Galo enfrenta o Young Boys da Suíça, o Unistar Soccer Academy de Gana e a seleção da Coreia do Sul. Na verdade, a gente todo ano vai, é uma experiência muito boa para os meninos, é disputa com outras escolas, tem acesso a outra língua, outra cultura e a gente realmente tem tradição. Toda vez que a gente vai, a gente bate na final, bate campeão, então isso é uma experiência muito grande para os meninos. No grupo de jogadores relacionados para o torneio, estão atletas do elenco profissional, como os meias Leleu e Bernar. Inclusive o Bernar, ano passado, foi destaque do torneio e está voltando agora. A gente vai com um time forte, porque são atletas que descem no profissional, já tem uma bagagem muito grande e a gente vai para tentar trazer o título.